Música Acaba de ser aprovado em segunda votação um projeto de minha autoria onde obriga os estabelecimentos públicos e privados no município de Goiânia a fornecerem máscaras para seus funcionários. Esse projeto trata também que os estabelecimentos forneçam água e sabão ou álcool em gel para que os funcionários possam fazer a sepsia também das mãos para combate assim ao coronavírus, à covid-19. Legenda Adriana Zanotto